O vídeo mostra Luciana Neves de Carvalho Gil sendo socorrida pela equipe do SAMU. A jovem foi encontrada caída ao lado desta motocicleta na BR-153, no trecho que liga a Vila Couto ao setor Barros. Luciana estava desacordada e com ferimentos na cabeça. Após os primeiros atendimentos ainda no local, a mulher foi levada para o Hospital Regional de Araguaína em estado grave. De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre o que pode ter ocorrido. A moto e o capacete da jovem apresentavam vários sinais de estrago.